Com o empenho de professores, diretores, coordenação e alunos, a Escola Padre Januário Campos, na Coab 3, realizou na noite desta terça-feira a sua segunda exposição literária. Vários autores infantis, como Monteiro Lobato, escritores cearenses, como Chico Anizo e Braulio Bessa, além de Patativa do Açaré, foram obras trabalhadas pelos alunos. A quadra esportiva da escola foi o local para todas as apresentações. Pais de alunos e visitantes prestigiaram a exposição. Nas imagens, os melhores momentos deste evento. Nós temos um destino de firmeza e resiliente. Assim como a personagem do Conceitores de Filho, a escritora foi uma mulher divulgada. que nós vamos chamar aos filhos. Música 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 Música